É meu amigo vascaíno, o campeão voltou, hoje toda a imprensa se rendeu ao Vasco da Gama, a Globo veio a público para você ter uma ideia e simplesmente classificou o Vasco da Gama como vamos falar muito sobre a chegada do Vasco da Gama no Rio, o Vasco que desembarcou agora na parte da tarde aqui no aeroporto internacional, o Vasco motivadaço para esse clássico contra o Mulambo da Gave do próximo domingo e o seguinte, o Vasco ali ó, aguardando no sofá Atlético Mineiro ou São Paulo para ser o classificado para a gente fazer essas semifinais aí da Copa do Brasil e o Vascão ó, cheio de dinheiro no bolso, o Vasco fazendo aí uma campanha extraordinária na Copa do Brasil e ó, respirando, respirando né, e ó, e ainda por cima ó, pingou, pingou aí o pegrinho, pagou aí o bicho dá rapaziada, os salários, tudo ok, então é só felicidade. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever e eu quero saber de você, torcedor do Vasco, só com uma palavra o que você está sentindo no seu coração após muitos anos aí, brigando para não ser rebaixado o Vasco aí com essa perspectiva de chegar aí na Copa do Brasil diz para mim, torcedor do Vasco, bota aí nos comentários mas o seguinte pessoal, o Vasco passou de fase aí na Copa do Brasil isso é muito importante, muito importante mesmo para que a gente possa aí ganhar confiança o fato do Vasco ter passado, coloca aí 20 milhões gente, nos cofres dos gigantes da colina você tem ideia, o Vasco passou de fase, vai receber aí 9 milhões e meio, certo? e pelo simples fato do Vasco já disputar as semifinais, já coloca mais 10 milhões no bolso, irmão é muita grana, é muita grana, para você ter uma ideia, é uma folha do Vasco aí que está sendo paga e hoje, né, a gente tomou conhecimento aí que os jogadores aí já receberam até o bicho, mano da premiação aí por terem passado aí pelo Atlético Paranaense, né o Pedrinho pagou os salários aí, o time está, olha, está todo mundo feliz, contente aí para poder enfrentar o Flamengo mas o seguinte, o Vasco hoje fica aguardando, o Vasco que chegou agora no Rio de Janeiro o Vasco fica aguardando aí o vencedor de Galo ou São Paulo se for em Minas Gerais, eu vou se for no Morumbi, eu vou aonde o Vasco jogar, eu vou, meu irmão porque o seguinte, agora é a gente abraçar aí os nossos atletas e também o nosso treinador aí o Mr. Paiva, o melhor treinador aí do Brasil, sem dúvida nenhuma e quero dizer aqui para vocês, né, o Vasco, o melhor disso tudo é que o Vasco vai ter um dia a mais de preparação para o Clássico do que o Flamengo porque o Flamengo entra em campo hoje se Deus quiser aí o Flamengo vai perder, né o Flamengo vai perder o Flamengo perdendo aí vai entrar todo abalado para o jogo de domingo e pode ter certeza do seguinte, que o Gigante da Colina conseguindo essa classificação aí respira e vai jogar aliviado e eu vou falar uma coisa, hein porque não acreditar o Vasco vai devolver olha o que eu estou falando aqui, hein o Vasco da Gama vai devolver essa goleada aí do primeiro turno no Mulambo da Gáve eu estou muito contente aí e eu estou levando muita fé hoje que o Vasco joga de igual para igual com qualquer equipe aí no Brasil certo, cara torcido do Vasco hoje, Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje amanheceu de preto e branco com a Cruz de Malta aí porra, em tudo que é lugar na rua, mano hoje os vascaínos aí decretaram feriado, meu irmão aí a gente tem dimensão do quanto do quanto essa torcida do Vasco é gigante torcida do Vasco ali que divide o Brasil com a torcida do Mulambo e dizer uma coisa aí para vocês, gente até o Sport TV teve que se render hoje ao Vasco da Gama dizendo que a atuação do Vasco da Gama e foi o que eu falei, cara você até para se defender você tem que ter categoria para se defender e o Vasco teve para poder se defender ontem o Sport TV classificou a situação aí da passagem do Vasco da Gama para as semifinais como simplesmente uma atuação de time copeiro o Izequ falou hoje time copeiro esse time do Vasco da Gama e sabe o que acontece pessoal? o Vasco ainda vai ganhar aí para a próxima fase do Brasil três reforços de peso Launiano como assim se a janela já fechou três reforços de peso que o Vasco da Gama vai ganhar a gente vai ter o retorno aí do Paulinho Paulinho já está fazendo aquela transição perfeito e porra Paulinho que joga muito vamos ter aí também o retorno do Tria do Filipe Coutinho que a gente coloca como a gente mandou todo aquele aquele fluido positivo para o Léo ontem para o Michael a gente vai mandar para o Filipe Coutinho que o Filipe Coutinho vai calar esses politiqueiros de merda o Filipe Coutinho vai dar a volta por cima e vai mostrar aí o grande jogador que é e claro a gente vai contar aí com o nosso Paulinho Grota aí o nosso bravo Maxime Dominguês é parceiro então assim o Vasco é um clube que tem muito potencial de crescimento e uma coisa o Paiva já está olhando para o banco já está conseguindo ter peças ali para poder fazer as mudanças perfeito e é o seguinte pessoal ó o Vasco o Vasco ontem foi para quem acredita e dizer para vocês ó deixar essa cruz de malta chegar agora ninguém segura o gigante da colina ninguém segura o Vascão da Gama é pode comemorar pessoal estamos juntos Vasco neles a verdade prevalecerá a nossa live hoje vai acontecer mais tarde por conta dos jogos da Copa do Brasil assim que os jogos da Copa do Brasil terminar a gente vai entrar para poder fazer a nossa live hoje mais tarde eu conto com cada um de vocês tá bom Deus abençoe sua vida se inscrevam aqui no nosso canal venha compartilhar sua felicidade conosco muito obrigado Vasco neles e a verdade prevalecerá valeu